Já fez uma pausa hoje? Pra refletir, pra repensar, recarregar, para respirar e recomeçar. Eu sou Alexandre Santana e esse é o Bahia em Movimento. Pausa no movimento. Pausa nas notícias, porque o programa hoje é especial. O papo é sobre recomeçar em tempos de pandemia. Esse é o recado da canção Pausa de Pedro Pondé, tema da campanha Bahia pra Recomeçar, que está rolando em toda a Bahia. Você pode participar pelo site bahiaprarecomeçar.com ou usando a hashtag Bahia pra Recomeçar. A ideia é conversar sobre o que todos nós estamos fazendo para recomeçar diante de tanta incerteza. Aí surgem mais duas perguntas. O que tem sido o seu respiro? E qual o futuro que queremos construir? É importante pra mim pensar que esse recomeço é diário e que pra ser diário é preciso respirar. Camila é de Salvador e mandou pra gente esse depoimento sobre o que esse respirar significa pra ela. Que a gente possa respirar pra sobreviver de tudo. Ou da pandemia, ou de algo que a gente tenha de suportar. A vibe é essa aí mesmo, viu? Um convite pra galera mandar o que está sentindo, criando, pensando. Fabiano, lá de Coribe, compartilhou vídeos sobre a fé em família. Eles não vão poder ir à rumaria de Bom Jesus da Lapa. A filha sabe o motivo. Saí na rua, agora não é hora não. Tudo vai ficar bem. Vale momento, família. Relax, contato com a natureza, mostrar o seu trampo, vídeo, foto, mensagem. Tudo isso já virou até clipe colaborativo. O tempo todo é agora Seja, esteja, veja Calma, pausa pra recomeçar Veja o vídeo no Instagram Arroba GovBA Quando eu penso na palavra recomeçar, eu percebo que existe o ar, que é essencial pra gente viver. Bem lembrado, Camila. E se a gente não sabe nem por onde começar quando nos falta esse ar? Peraí, peraí. Calma que eu te ajudo. Melhor ainda. A gente ligou pra um cara que sabe do assunto. Olá, meu nome é Marcel. Eu sou instrutor voluntário da organização Arte de Viver aqui no Brasil. Eu trabalho com a polícia militar ensinando técnicas de respiração para gerenciamento e alívio de estresse. As técnicas que ele ensina já ajudaram mais de 2.800 policiais baianos. Marcel explicou que diferentes emoções provocam diferentes formas de respirar. O bom é que dá pra usar isso a nosso favor com técnicas simples, como as das narinas alternadas. Nós respiramos alternando as narinas e controlando a entrada de ar por cada narina. Vários estudos comprovam que esse exercício melhora a conexão entre os hemisférios do cérebro e ajuda a trazer clareza nos pensamentos. Gostou? No site da Arte de Viver tem os detalhes pra você praticar. Eu não tinha parado pra pensar isso, na verdade, né? Mas depois de 4 meses eu acho que já dá pra fazer uma análise retrospecta, assim. Esse é Matheus, pra quem os últimos tempos tem sido de reencontro com as raízes. Eu voltei pro interior de minha família no Recôncavo Baiano em Saudara. Quarentena me trouxe esse respiro. Meu avô, minhas tias, meus tios achando elos entre eu e eles. E você? Qual o seu respiro? Me conte nas redes do governo ou manda pra gente no Zapgov 071-964-64095. A campanha é da galera do movimento Salvador Meu Amor da rede Amo e tem o apoio do governo do Estado. Eu tenho pensado em muitas coisas, elaborado muitos projetos pra quarentena, alguns pra pós-pandemia, pós-vacina. A mente tá batendo. Tá batendo forte mesmo, Matheus. Positividade pra seguir em frente, minha gente. Depois da pausa vem o recomeço e estamos aqui pra fazer isso juntos. Esse foi o Bahia em Movimento, um conteúdo da SECOM Bahia. Eu sou Alexandre Santana. Edição de som, César Alves. Produção, Patrícia Bittencourt. Roteiro, Glauber Moraes.